Fala galera aqui quem está falando é TIC para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Golden Minis galera e essa galera vamos aqui vamos aqui bora dar uma olhada aqui ó estamos aqui em segundo colocado aí com 16 pontos mas está com vantagem muito boa ali o time do Flamengo está ali com 21 pontos não perdeu ali para ninguém então a gente tem que tentar reverter essa vantagem estamos ali só com 16 pontos jogamos aí pela pela liga da UEFA Silvia Champions fase de grupo aí mas a gente perdeu para o time do líder que era aqui o time do existe então a gente não tem chance mais de passar para a próxima fase da dessa dessa liga então beleza a gente já está eliminado ali então vamos focar aqui na nossa liga a gente perdeu aí para eles de 4 a 0 então não vou não vou ver essa análise aí a gente jogou muito mal tenho certeza jogamos aqui contra o time do clube River aí a gente empatou 0 a 0 que foi esse empate aqui estamos ali era para a gente ter que ganhar porque o jogo tem na nossa casa mas então a gente não conseguiu a vitória mas também lá dois de falco no time dois jogadores machucados então tá de boa então a gente também tem agora aqui treinar uma terceira para pegar aqui o time do Real Barcelona vai ser um jogo difícil também que ele também tem um time muito forte vai ser pela fase de grupo novamente aqui eles são ali segundo colocado mas eu acho que a gente já tá eliminado aí então a gente não não vai focar nesse jogo a gente vai ter que focar aqui contra o time do para ver quem vai ser aqui no próximo jogo vai ser aqui com do Racing Clube aí que eles são eles estão eles estão aqui em 4 colocado em 16 pontos também tá na cola da gente então jogando tá totalmente equilibrado ali esse g4 até que o morro madrid também tá na briga então esse aí vamos aqui a gente tem que botar para treinar aqui nosso time então vou ter que botar para treinar senão a gente vai ficar vai para levar outra goleada com certeza a contra o time do último acho até me esqueci que é o Real Barcelona vai ser um jogo difícil então eu vou botar aqui deixa eu ver vou botar contra-ataque não vou botar cruzamento eu vou botar esses três aqui ó galera vou botar esses três aqui esse aqui eu vou botar esses três aqui ó vou botar pênalti vou botar aqui estratégia para escanteio vou botar aqui cara a cara com goleiro e aqui deixa eu ver aqui esse daqui eu vou botar os três que eu sempre coloco que é pressão de gato e passe deixa eu ver aqui em defesa vou botar defesa botar vou botar aqui ó passagem cobertura e escanteio defensivo e aqui é qualquer um a gente coloca então é isso aí bora dá uma olhada aqui também no nosso time será que já voltou aqui disso que já voltou do departamento médico em nosso nosso jogador pelo menos uma porque o outro com certeza eu acho que não vai faltar agora sim voltou aqui ó mano na mão voltou não está mais machucado então a gente jogou com um time com pelo menos um ataque ele contra o time do mais a gente ficou no empate foi mal só era pra gente tem esse jogo e não conseguimos a vitória tem aqui machucado aqui nosso volante aí vai pegar parece que é três jogos aí tá ali machucado então a gente vai ter que esperar estamos ali com 108 de code só falta vou esperar só mais um pouquinho pra gente fazer tentar contratar um chover tem um zagueiro acho um zagueiro um atacante eu acho que vai ser um atacante aqui um ponto esquerda é um ponto esquerda pra gente ficar com ataque ali totalmente de prata ali então isso aí bora ver aqui mais alguma coisa é uma finanças não finanças mercado bora dar uma olhada aqui no mercado o mercado como é que está indo aqui ó tem um lateral direita não ó tem esse meu campo mas eu não jogo esse meu campo aí deixa eu ver aqui ó tem um lateral aqui ponta tem um ouro aqui ó tem esse christian teló aqui mas eu acho que não vai dar pra gente contratar ele e também porque ele é ele é direito eu quero esquerda chover aqui o esquerda tem esse josé josé luiz munhoes poderia ser um bom mas vai demorar muito 14 minutos eu não vou tentar esse tempo então vou tentar contratar em ouvir se eu conseguir a gente eu trago pra você e eu mostro vocês a gente tem que botar lá pra treinar aqui também informações a gente tá indo bem nessa formação mas apesar da gente não tá indo bem lá na fase de grupo mas na liga a gente tá indo bem deixa eu ver aqui um chover aqui informações tem uma formação que interessa a gente aqui um chover aqui um atacante não eu acho que o básico mesmo é três atacante a gente tem três atacante ali o máximo ele poderia fazer é só botar mais um mas o meu campo ali eu não acho uma boa chover aqui chover esse aqui não a gente não tem meu campo daquele jeito ali ó poderia ser essa aqui ó mas não tem mais três daquele não é dois atacante e em dois volante dos volante eu entendo 1442 não isso aí eu quando vou ter uma vez a formação só fazer levou a ver a nós não é não tem uma informação a gente colocar aquela mesma é a melhor formação que tem essa que a gente tá usando mesmo é não tem melhor então o melhorzinho que a gente tem essa aí mesmo deixa a gente aqui informações deixa eu ver aqui informações mas sem informações de jogadores então eu não quero ver isso aqui isso aqui isso aqui não interessa a gente vê aqui em clube clube já mostrei aqui o bagulho dos troféus para vocês perfil bora vem perfil perfil aqui ó em nome do time e o nome do estádio uniforme eu não vou mudar porque a gente não tem não tem um voto suficiente pra gente fazer mudança do nosso uniforme se desse pra mudar a gente mudava senhora também tem isso aqui ó dá pra gente comprar times ó dá pra comprar essas em desistir assim ó e ficaria massa em botão esquina aqui do barcelona ou se ia ficar da hora em acho que no barcelona no time da gente ou quem sabe aqui a esquina real madrid bora da minha pena acho que também do real madrid fazia que aqui a esquina real madrid seria uma boa em acho que ia ficar da hora em ia ficar macinho acho que só tem a liga do é só tem a liga bebê vá só tem a liga do da espanha para colocar para colocar a camisa só tem essa liga mesmo deixa eu ver se tem mais lá não tem só tem a liga de lá quando é que custaria e uniforme do brasil nossa mil e noventa e nove de um lote nossa não é muito dinheiro isso aí deixa eu ver se time pequeno é mais pouco é o mesmo preço então beleza não vou fazer isso aí daqui que eu consigo esse esse engotes todinho aí eu vou eu vou tá velhinho então beleza eu não vou focar nisso não então vou deixar assim esse uniforme mesmo feio mas vou deixar isso aí mesmo então embora que focar também tem ali coisa do ingresso mas não vou coisar eu não vou ficar aqui treinando nosso time porque daqui a pouco vai ter o jogo encontro contra lá pelo pela pela liga do imagino não está mais classificado mas a gente bota assim em treino aqui já vê se vai dar bem na contra o contra ele assim não der a gente já muda essa estática que a gente colocou então agora o vídeo ficou picando mas vou finalizar foi por aqui só porque vou ter que botar para treinar aqui os jogadores então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera ative seus amigos e até o próximo vídeo fui